Estreando aqui no Shopping Tour inusitado de Guarulhos, olha cada ambiente maravilhoso que você pode ter aí na sua casa. Você pode montar sua cozinha, seu home office, seu dormitório e gente, por um precinho muito especial. Tem uma super promoção que com certeza você não vai achar. Você pode formar a sua casa, montá-la inteirinha, até 45 metros, a partir de 19.800 em 24 vezes. Olha que maravilha! E o melhor tá pra vir agora, hein? Se você pagar à vista, 50% de desconto, é isso mesmo que você ouviu? 9.900. Então corre pra cá, venha fazer um ótimo projeto. Rua Mãe dos Homens, 123-127, esquina com a Avenida Esperança. Telefone 24 08 8888. Repetindo, 24 08 8888. Inusitá Planejados de Guarulhos, venha fazer a sua casa ficar linda. Vem pra cá!